Música Olho pra uma cara desse pai vai Olha pra uma cara de que eu vou vou Acho que sem tal onde você vai vai Então em Chile sei que você gosto Olho pra uma cara desse pai vai Olha pra uma cara de que eu vou vou Acho que sem tal onde você vai vai Se matem filhos Se começa pode falar Tira a cama pra cima, ó! Incendê-lo! É só os índios mais pesados da tribo que incendê em ser batalha! Caldeu! É só os índios mais pesados da tribo que incendê em ser batalha! Caldeu! Isso é batalha! Caldeu! Chico Menosa falou que é os índios mais pesados nessa fita Você sabe que agora eu vou improvisar Eu sou índio pesado, é tupi-guarani Enquanto o Big Mike se entope de Guaraná Clichê e não é você que tá pagando Porque é os índios pesados que sempre tá somando Desculpa te falar, minha rima é mais linda De índio peso pena eu sinto mais pena ainda Ei, 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 ei! Então vai! Ei, ei, ei! Ó! Ele não tá pagando da rima eutro em prol Tudo bem, só toma cuidado colesterol É tipo assim, essa você não paga um pão Efeito colesterol, eu sou efeito colateral Que efeito colateral que cê é? Te manda se fuder! Colesterol do Big Mike tá matando mais que você! Então cala sua boca, é índio no instrumental Chama Tainá que nós mata, hein? Jó nós Tainá na final! Nossa, que trocadilho foda, irmão! Só que eu faço rima de improvisação E na moral você que não decola Pra eu pagar o seu refri eu tenho que comprar a Coca-Cola Então já que comprou você não paga Por isso que eu falo até liberdade a Rafa Braga Ela fala de colesterol aqui no Dom Seu cabelo ceboso então cuidado com o colestão! Foi, foi! Primeiro, ó! Ei, ó! Você é preto zoando o cabelo de preto no ataque E eu tô usando o Edação Online Então você me desculpe, eu vou falar Toda preta é rainha, minha cabeça pra você eu nunca vou abaixar Ele nem zoou seu cabelo É o máximo respeito É que se você não tomar banho fica sujo do mesmo jeito Caminha! Pra você não reclamar é só você ficar limpinha Barulho pra essa batalha familiar! Justo sempre! Barulho pra Mike Lili! Suluzão e Apolo! Suluzão, Apolo, 1 a 0 mas... É o Big Mike, é o Big Mike Suluzão parece pensar em mim Não dá, você tá com a Stephanie agora, não vira! E o Mike tá aqui! Big Mike e Apolo! É isso, né? É ele, é ele! Tá acionado! Tá aqui, Mike! Ele terminou a conversa! Joga o flash, família! Chega o canal pra cima! Joga o poder! O silêncio! Chega com nós, família! O que você faz? Vai pro chão, ou não? Não! Não sei cantar esse bich! E... Wow! 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 Ye-yei! Pode faa! Pode faa! Hm! Zoou meu trocadilho O bagulho é louco E é o seguinte Pelo menos fui eu que fiz Não o krauch do HB 20 Quis sem confiar as rimas Aqui saiu um fudido Pelo vinto Problema de visão Passou pro marido Eu tomo banho sim, sua consciência vai ficar pesada E graças a chuva eu tô de alma lavada E nessa eu te falo, nessa fita Diferente de você que usa máscara, eu tô com a cara de espida Cara de espida, nem falei de Itakuja Mas é rap, é lama e a alma cada vez mais suja Então, desculpa te falar, meu parceiro Melhor vazar limpinha, senão aguenta o bueiro Tomar banho pra ficar limpinha Feio pra cacete, tá fazendo comercial de sabonete Aí, essa que é a essência Qual creio que você copia a rima e também a aparência? Nunca copiei uma rima do cara, vai se fuder Isso é o contrário e diferente de você Falou que eu sou mascarado, te mando tomar no cu Já assistiu o Naruto? Te matei hoje com o Flo Angu Foda-se o Naruto, não assisti e termina ainda Você é sujo na letra, mas tem que ter conduta limpa Enquanto eu te falo na caminhada Se sua conduta é suja no rap, não vale nada Minha mãe me ensinou não baixar a cabeça pra qualquer filha da puta E quer você pra vir cobrar minha conduta E sabonete comercial de MC Nós faz o comercial Ele deixa cair Aê Big Mike, agora é seu infarto Seu sabonete que escorregou E o Zulusão tava no quarto Pode crer, pode crer, pode crer Sua mãe te ensinou a não baixar a cabeça pra filha da puta Minha mãe ensinou a não chamar outro cara de filha da puta Barulho pra essa batalha, família Rápidos e justos Barulho pra Big Mike e Apolo Mike e Lili Big Mike e Apolo Palmas aí pro Mike e pra Lili, por favor, galera Vamos pra final Vou mudar minha brisa Andar de moto e tirar minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai Mas eu vou te dar uma opção Vai ter uma festa lá no hotel